Pessoal, nesse vídeo vou mostrar um pouquinho das abeias polinizando aqui esse P branco. Pessoal, nesse vídeo vou mostrar um pouquinho das abeias polinizando aqui. Pessoal, nesse vídeo vou mostrar um pouquinho das abeias polinizando aqui. Pessoal, nesse vídeo vou mostrar um pouquinho das abeias polinizando aqui. Pessoal, nesse vídeo vou mostrar um pouquinho das abeias polinizando aqui. Pessoal, nesse vídeo vou mostrar um pouquinho das abeias polinizando aqui. Pessoal, nesse vídeo vou mostrar um pouquinho das abeias polinizando aqui. Pessoal, nesse vídeo vou mostrar um pouquinho das abeias polinizando aqui. Pessoal, nesse vídeo vou mostrar um pouquinho das abeias polinizando aqui. Pessoal, nesse vídeo vou mostrar um pouquinho das abeias polinizando aqui. Pessoal, nesse vídeo vou mostrar um pouquinho das abeias polinizando aqui. Pessoal, nesse vídeo vou mostrar um pouquinho das abeias polinizando aqui. Pessoal, nesse vídeo vou mostrar um pouquinho das abeias polinizando aqui. Pessoal, nesse vídeo vou mostrar um pouquinho das abeias polinizando aqui. Pessoal, nesse vídeo vou mostrar um pouquinho das abeias polinizando aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho da polinização das abeias. Nesse lindo pé de IP branco. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.